Ela compreendeu a minha conversação à base de uma gravação, que é mesmo a oportunidade de ouvir e defender, se tem algo para defender a gravação, mas também a oportunidade de fazer a sua versão completamente de lado. A Doné de indicar que não está bem ouvindo a gravação, precisamente, dando a impressão que acaba a condená-lo à base de um queijo com a drenta, para fazer o ministro direto, que não passa tão pouco via caminhada, não com o normal, mas passa. Então, isso é o que nós estamos questionando. Seguramente, é uma procedura para chegar a saque. Nós estamos vendo sempre que tem algo para passar, o maior está livre para entregar um queijo, se você está sentindo algo que não é bem bom, e saque tem que passar a sua caminhada, dando todos os partidos e chance para a pele, para o terceiro diante, que comporta o problema, mas isso é que não está bem ouvindo o caso. Nós estamos vendo que nós estamos atuando segundo a procedura que vamos acertar, sim, mas nós decidimos para o caso, e mesmo caminho para nós estarmos com a denúncia do caso, mas nós vamos consultar com os juristas, e nós vamos acertar o partido, porque está presente no momento de impasse, para nós termos informações o suficiente para resolver o caso aqui. Nós temos vários documentos nozillantes, não somente o papo e o que acontece, para verificar também a versão de Eiffra, porque, naturalmente, nós não estamos até presentes, mas o que nós estamos a lamentar, e saque Hopi, mirando a Eiffra, e agora nós vamos para o papo e com ele, nós vamos fazer isso com todas as consequências da acção aqui que estávamos na escola. A gente, e a gente, no momento em que o papo e com ele acaba, estávamos de uma crise emocional, que estávamos de uma situação impossível para funcionar na escola. Assim, mesmo que a aluna recebe a carta de abierta, a aluna apresentou na escola, estávamos de sua classe, a senhora Anthony que estávamos presente na reunião em nome de ministros, mas o ministro mesmo é docente no Acinta. A senhora Anthony, há uma escolha para informar se a Eiffra está em classe, e que, em princípio, não está mais em classe. Então, essa é a única parte do governo que busca para o papo e com a Eiffra, mas a única pessoa que avisa claramente que não está de acordo com a medida aqui.